Essa aqui é real, então escuta com muita atenção pra não acontecer com você, fechou? Pois é, eu pensei que você fosse a pessoa Só que infelizmente eu me enganei e mais uma vez foi feito de trouxa Você tentou me mudar, só que eu não consegui me adequar aos seus passos Eu sempre tava errado Seu mundo do meu é bem diferente, se eu não te agrado, meu bem Bota na sua cabeça, eu não mudo por ninguém Se meu jeito brincalhão, moleque, não te serve, então faz assim Vai atrás novo de quem merece, seu amor, esqueça de mim Só me, só me, só me